Escutou agora o placar 47, o puxão É só o imediante, não tem a carreira alta Todas as pessoas estão aceitando Tá massa, tá massa Bolo na voz A gestão é minha Chega o cinta Como é que a detenta Sinta adrenalina O bode tá pesado E a cai ponto tri Todo de ciclone, cheio de rapariga Fazendo altos planos de noite, noite e dia Se bota a caramba, engolir Aço que o bonde tá mega pesado Tá botando a barca, derrubando o aliviçando o blindado Se bota a caramba, engolir Aço que o bonde tá mega pesado Se bota a caramba, engolir Aço que o bonde tá mega pesado Tá botando a barca, derrubando o aliviçando 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 o al Quebranta é dia 3.3 Chega quebranta é dia 3.3 Com o pé de 80, sente adrenalina O bonde tá pesado, quer caio ponto 30 Todo de ciclone, cheio de rapariga Fazendo altos planos de noite, noite e dia Se volta a cara vai engolir aço O bonde tá mega pesado, tá botando a barra Derrubando o aliviçado, blindado Vai ficar frio, vai ficar frio E quem tá pegando a capa vai capotar Se volta a cara vai engolir aço O bonde tá mega pesado, quer caio ponto 30 Vai ficar frio, vai ficar frio Se volta a cara vai engolir aço O bonde tá mega pesado, quer caio ponto 30 O bonde tá mega pesado, quer caio ponto 30 Se volta a cara vai engolir aço O bonde tá mega pesado, quer caio ponto 30 Escama Polo na base Chega que é nada é dia 10.3 Chega que é nada é dia 10.3 Ah Tira que é nada é dia 10.3